Forró do Pinho, a brincada bem melhor Eu agora vou chamar uma loira e uma morena Pra me ensinar a dançar A loira quebra, a morena rebola Dançando sensual, faz o homem passar mal E a morena vai até o chão E a loura requebra até o chão A loura e uma morena é um tesão A morena rebola, rebola, rebola E a loura requebra, requebra, requebra A morena rebola, 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 rebola E a loura requebra, 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 requebra Eu agora vou chamar uma loura e uma morena Pra me ensinar a dançar A loura quebra, a morena rebola Dançando sensual, faz o homem e passa mal E a morena vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão E a loura requebra até o chão, quebra até o chão A loura e uma morena é um tesão A morena rebola, rebola, rebola E a loura requebra, requebra, requebra A morena rebola, 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 rebola E a loura requebra, 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 requebra A morena rebola, rebola, rebola e a loura requebra, requebra, requebra A morena rebola, 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 rebola e a loura requebra, 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 requebra Forró do Plê, a pegada melhor Eita forrózão, forró do Plê, forró um, dois, hein As gatinhas que acham bom, hein Girar no cerveja, porém dos paredões Mas ela chega no forró, doidinha pra curtir E sabe que é forró do Plê, que vai tocar ali Mas ela chega no forró, doidinha pra curtir E sabe que é forró do Plê, que vai tocar ali Mas ela desce, 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 desce Descendo até o chão, a galera vai curtir Mas ela desce, 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 desce Descendo até o chão, a galera vai curtir Olha que as manhãs acham bom, hein Girar no forró Cheguei na balada, chamei a vina pra dançar O salão tá cheio e ela começou a dançar Cheguei na balada, chamei a vina pra dançar O salão tá cheio e a vina começou a dançar Mas ela desce, 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 desce Descendo até o chão, a galera vai curtir Mas ela desce, 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 desce Descendo até o chão, a galera vai curtir Mas ela desce, 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 desce Descendo até o chão, a galera vai curtir Mas ela desce, 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 desce Descendo até o chão, a galera vai curtir Foi na pesada do Arrocha, tem a minha pra dançar Arrocha, arrocha, arrocha se parar Arrocha, arrocha, arrocha se parar Toca aí porra do que? A galera vai dançar Mas ela é pés, 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 pés Toca aí porra do que? A galera vai dançar Mas ela é pés, 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 pés Toca aí porra do que? A galera vai dançar Forró do que? A pegada bem melhor Chegou o lançarino no celular E a minha mulher, aonde você tá? Tô aqui no Puteco, tô tomando rua Hoje é segunda-feira e eu não vou demorar Chegou o lançarino no celular E a minha mulher, aonde você tá? Tô aqui no Puteco, tô tomando rua Hoje é segunda-feira e eu não vou demorar Chegou o lançarino no celular E a minha mulher, aonde você tá? Tô aqui no Puteco, tô tomando rua Hoje é segunda-feira e eu não vou demorar Essa mulher, e ela é valente demais Se eu não for embora, ela vem atrás Hoje eu já levei chinelada na orelha Só porque tava bebendo na segunda-feira Ai moçada, tô caindo fora Não é fim de semana e eu não vou demorar Amor passou, e pode ser uma puta aí Bota a saideira que é pra mim beber Só mais uma, só mais uma Hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Não é fim de semana e eu não vou demorar Só mais uma, só mais uma Hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Se eu não for embora, ela vem me buscar Essa mulher, e ela é valente demais Se eu não for embora, ela vem atrás Hoje eu já levei chinelada na orelha Só porque tava bebendo na segunda-feira Ai moçada, tô caindo fora Não é fim de semana e eu não vou demorar Amor passou, e pode ser uma puta aí Bota a saideira que é pra mim beber Só mais uma, só mais uma E hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Não é fim de semana e eu não vou demorar Só mais uma, só mais uma E hoje eu vou tomar Só mais uma, só mais uma Não é fim de semana e eu não vou demorar Olha isso aí, ó Olha ela aí chegando aí, hein Eu tô caindo fora E é forró do brilho Forró do brilho A brincada é bem melhor E ela agora tá dizendo que eu tô sofrendo E vai vendo eu tô de boa Curtindo na balada E ela vem me dizendo que queria o tempo Ele já tava cansado E ia curtir a vida Vou ver quem acha que eu tô sofrendo por você Você quer brincar, mas sabe o que eu vou fazer Tô nem aí, pode brincar Agora tô solteiro e nem me vai me segurar Que eu vou curtir Vou farrear Se liga aí na minha Porque o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora tô solteiro e nem me vai me segurar Que eu vou curtir Vou farrear Se liga aí na minha Porque o bicho vai pegar E ela agora tá achando que eu tô sofrendo E vai vendo eu tô de boa Curtindo na balada E ela vem me dizendo que queria o tempo E já tava cansado E ia curtir a vida Mas se liga, quem acha que eu tô sofrendo por você Você quer brincar, mas sabe o que eu vou fazer Tô nem aí, pode brincar Agora tô solteiro e nem me vai me segurar Que eu vou curtir Vou farrear Se liga aí na minha Porque o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora tô solteiro e nem me vai me segurar Que eu vou curtir Vou farrear Se liga aí na minha Porque o bicho vai pegar Tô nem aí, pode brincar Agora tô solteiro e nem me vai me segurar Eu vou curtir Eu vou curtir, vou farrear Se liga aí na minha Porque o bicho vai pegar Eu vou curtir, eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou curtir Forró do brilho A pegada melhor Essa é pra beijar na boca, viu Essa vai especialmente para o meu tecladista aí, hein Isso aí é Alves, o homem TCS Sacoladinho, viu Forró do peito, volume 2 Quantas vezes eu quis mudar Sempre com a esperança Eu sei comigo ficar Até te chamem pra fugir Te causou nó na garganta E nem resposta quis brincar Me calar a voz do coração Tô perdendo a vez Tô perdendo o seu amor Salva-me desse frio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe, vem em mim Salva-me desse frio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Não me deixe, vem em mim salvar Salva-me da solidão Forró do brilho A pegada bem melhor Gilar do Eu juro que o tempo se passou, mas o amor nunca se acaba, quem ama sempre dá valor. Até que chamem pra fugir, te causou nó na garganta, e nem resposta quis me dar. E calar a voz de coração, tô perdendo a vez, perdendo seu amor. Salva-me desse frio, salva-me da solidão, salva-me desse frio, não me deixes em mim. Salva-me desse frio, salva-me da solidão, salva-me desse frio, não me deixes em mim salvar. Salva-me desse frio, salva-me da solidão, salva-me desse frio, Não me deixes em mim, salva-me desse frio, salva-me da solidão, salva-me desse frio, não me deixes em mim salvar. Salva-me desse frio, salva-me 빠-me da solidão, salva-me desse frio. Volte, meu coração Forró do brilho, a brigada bem melhor Quantas vezes eu já te falei, nosso amor não tem fim Eu não sei como vou te explicar, mas eu posso fingir Tô de conquistando, te amando e tanto, pensando em você Então, que eu te ligue e você não responde Preciso conversar com você, amor Então, que eu te ligue e você não responde Não vou ser mais seu amigo, meu coração está perdido paixão Volte, coração Volte, meu amor Gilar dos CDs, como eu te marco Meu amor Quantas vezes eu já te falei, nosso amor não tem fim Eu não sei como vou te explicar, mas eu posso fingir Tô de conquistando, te amando e tanto, pensando em você Então, que eu te ligue e você não responde Yeah, preciso conversar com você, amor Então, que eu te ligue e você não responde Não vou ser mais seu amigo, meu coração está perdido paixão Volte, meu coração Volte, meu coração Volte, meu amor Volte, meu amor Corrado, meu amor Não vou ser mais seu amigo, meu coração está perdido paixão Corrado, meu amor Volte, 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 meu amor Recute meu som Pode balançar Corrado, meu bem que tá botando pra quebrar Aumentar o som Esse paredão É cheio de periga te rebolando até o chão Pode, pode balançar Pode, pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Pode, pode balançar Pode, pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Você que tá de fora Não fique de bobeira Vem curte, corró E vem dançar a noite inteira Você que tá de fora Não fique de bobeira Vem dançar forró E vem dançar a noite inteira E pode balançar E pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Pode, pode balançar Pode, pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Corrado, meu amor Volte, meu amor Bora, balançar bem melhor Corrado, meu amor 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 Pode, pode balançar É corrado, meu amor Corrado, meu amor Que tá voltando pra quebrar É de aumentar o som Esse paredão É cheio de piriguete Rebolando até o chão Pode, pode balançar Pode, pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Pode balançar Pode, pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Você que tá de fora No pique de bobeira Vem curtir forró E vem dançar a noite inteira Você que tá de fora No pique de bobeira Vem curtir forró E vem dançar a noite inteira Pode balançar Pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Pode, pode balançar Pode, pode remexer Corrado, meu amor Vai tocando pra você Agora no volume 2, hein? Corrado, meu amor Vai brincando, meu amor Vem curtir com nós Vem, vem curtir com nós É corrado, meu amor Vai tocar nos paredões Vem, vem curtir com nós Vem, vem curtir com nós É corrado, meu amor Vai tocar nos paredões A gente vai, você vai O ar, é o de marco Bora com o volume 2 Quebra, doitão Quebra, doitão Quebra, doitão Quando eles tocam A galera já sabe Vamos cultivar E aí, vamos lá E a pisada do moleque É swingão E a galera Toma impressão Chegou uma menina Ela vem pra curtir Forró que ela quer É bem se divertir E ela bebe Bebe sem dó Forró do buque E ela roça o nó Vem, vem curtir com nós Vem, vem curtir com nós É forró do buque E vai tocar nos paredões Vem, vem curtir com nós Vem, vem curtir com nós É forró do buque E vai tocar nos paredões Vem, vem curtir com nós Vem, vem curtir com nós É forró do buque E vai tocar nos paredões Vem, vem curtir com nós Vem, vem curtir com nós É forró do buque E vai tocar nos paredões Vem, vem curtir com nós 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 Quando eles tocam a galera já sabe Vamos cultivar e aí vamos lá A pisada do moleque é singão E a galera toma impressão Chegou uma mina, ela veio pra curtir O que ela quer é bem se divertir E ela bebe, bebe sem dó Forró do duplê e ela rocha o nó E vem contigo nós, vem, vem contigo nós É porró do duplê que vai tocar nos paredões Vem, vem contigo nós, vem, vem contigo nós É porró do duplê que vai tocar nos paredões Vem, vem contigo nós, vem, vem contigo nós É porró do duplê que vai tocar nos paredões Vem, vem contigo nós, vem, vem contigo nós É porró do duplê que vai tocar nos paredões Alô, isso aí, ó As gatinhas tão chegando aí, hein Aí sim, hein, até sucesso, hein Alô, Romário Plane Soluçãozão, hein Essa é nossa, hein É pra doidão, que é pra doidão, que é pra doidão Viradinha, viradinha, viradinha Essa menina quando toma, ela fica viradinha Essa menina quando toma, ela fica viradinha Essa menina gosta de se acertar Ela quando chega, vai tomar toda a lumba Essa menina quando chega, vai descendo até o chão Ela tá curtindo o alção do meu batidão Essa menina quando chega, vai descendo até o chão Ela tá curtindo o alção do meu batidão Só de som aí, só de som aí Só de som aí, que a galera quer curtir Só de som aí, só de som aí Só de som aí, que a galera quer curtir Só de som aí, só de som aí Só de som aí, só de som aí Só de som aí, que a galera quer curtir Viradinha, 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 viradinha Essa menina quando toma, essa menina Essa menina quando toma, ela fica viradinha Essa menina gosta de se acertar Ela quando chega, vai tomar toda a lumba Essa menina quando chega, vai descendo até o chão Ela tá curtindo o alção do meu batidão Essa menina quando chega, vai descendo até o chão Ela tá curtindo o alção do meu batidão Só de som aí, só de som aí Só de som aí, que a galera quer curtir Só de som aí, só de som aí Só de som aí, que a galera quer curtir Agora eu vou ensinar a ver novinha O nome dele sai, o assunto é claro É o homem TCS Valeu! Tô pagando o preço O erro que cometi Tô pagando o preço Na noite vai cantar Tô pagando o preço Só pra ter você aqui Tô pagando o preço Pra ter que fazer esse amor O erro que cometi O erro que cometi O erro que cometi O erro que cometi Pra apaixonar seu coração E eu pensei que fosse fácil Viver sem você E eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer E mais no fundo eu confesso Meu coração Meu coração Tiveu sufocado Tanta solidão Viver esse amor Não foi fácil assim Onde de você Onde de você Tá difícil pra mim Viver aqui Tô pagando o preço Tô pagando o preço Eu pensei que fosse fácil Viver sem você Viver sem você E eu pensei que fosse fácil Tentar te esquecer Tentar te esquecer Tentar te esquecer E mais no fundo eu confesso Tentar te esquecer O dinheiro Tentar te esquecer Tentar te esquecer Tentar te esquecer No fundo eu confesso Tentar te esquecer Tô pagando o preço, só pra ter você aqui, tô pagando o preço, pra ter de você esse amor. E é um som, falando de amor, falando do preço, o volume doce. Alô, sacos apaixonados! Eu vou dizer pra você, dança comigo é bom, cola seu corpo no meu, que bom, que bom. Patricinha vem cá, vem dançar, patricinha vem cá, vem me amar, patricinha vem cá, vem me amar. Safadinho, 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 eu sou, eu sou, eu sou, coladinho, 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 no seu corpo eu tô. Safadinho, 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 safadinho Eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Descendo, descendo, mexendo no popozão Subindo, subindo, com arrasta o povão Descendo, descendo, mexendo no popozão Subindo, subindo, com arrasta o maranhão Aquele abraço pra galera que eu parar É, a galera pauzeira Eu vou dizer pra você Dançar comigo é bom Cola seu corpo no meu Que bom, que bom Eu vou dizer pra você Dançar comigo é bom Cola seu corpo no meu Que bom, que bom Patricinha vem cá Vem dançar Patricinha vem cá Vem amar Patricinha vem cá Vem dançar Patricinha vem cá Vem me amar Safadinho, safadinho, safadinho Eu sou, eu sou Eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Safadinho, safadinho, safadinho Eu sou Eu sou, eu sou Coladinho, 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 coladinho No seu corpo eu tô Descendo, descendo, mexendo no popozão Subindo, subindo, com arrasta o povão Descendo, descendo, mexendo no popozão Subindo, subindo, com arrasta o maranhão Descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, com a raça multidão Descendo, descendo, mexendo o popozão Subindo, subindo, com a raça marinhão Let's go! Rolipim, a pegada é bem melhor Dance! Let's go, negão, ei! Bora passar! Let's go!